Oi, cavocadas do YouTube! Galera, sentiu saudade? Estávamos de recesso, mas estamos voltando com tudo aí. Trazendo aqui pra vocês a música Tatatum Tum, Kevinho, com as coleguinhas. Deixa o like aí pra ajudar esse vídeo, vamos bater recorde de like nesse vídeo. Pra você que é novo no canal, se inscreve. Então copia que é sucesso e quebra comigo! Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer, mexer. Sem segundas intenções, sem tocar, sem bichar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. Gosta de fazer um tá, 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 tum-tum. Kikang mostrando o poder desse bumbum. Tá, 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 tum-tum. Kikang mostrando, vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento no talento, tá, tá, tum-tum-tum. Vai mexendo o bumbum, faz um movimento no talento, tá, tá, tum-tum-tum. Pra cantar essa canção comigo, minhas coleguinhas, Simone e Simone. Tamo junto, Kevinho! Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer, mexer. Então vem! Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum. Ficando e luchando, poder desse bumbum. Tá, 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 tum-tum. Ficando e luchando. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento no talento. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento no talento. Gosta de fazer o tá, 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 tum-tum. Ficando e luchando, poder desse bumbum. Tá, 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 tum-tum. Ficando e luchando. É, minhas coleguinhas. Isso é hit? É uma delícia que é lítio. Eu só tenho uma coisa pra falar, fio. Tá, tá, tum-tum. Essa já foi, fio.